Salve galera, aqui quem fala é Tuiu, estamos aí mais uma vez no Fishing Planet, estou aí no Lago White Moose, em Alberta, estou mostrando para vocês como pegar a truta Splake Trout, vou estar pescando com o disco artificial, esse aqui é o kit que estou usando hoje, 9,5 kg a vara, meu gulinete tem 9 kg de frição, linha multifilamento 0,23 mm, 1 GB de 48 gramas, 4 barra 0, porque é muito fundo, tem que descer mais rápido, é isso que entendeu, por isso estou usando esse GB bem pesado, e o Shed de 7 cm, esse amarelinho aqui ó, bora lá, bom galera, aqui não tem muito segredo não, aqui nessa região aqui é fundo pra caramba, torneio de 40 metros tudo aqui, é muito fundo, quando você arremessar, não precisa arremessar lá no fundo não, arremessa aqui assim no meio mais ou menos, uns 45, 47 metros, deixa bater no fundo, e vem recolhendo, vem no Stop Go, bora lá, vou mostrar para vocês, que vou mostrar. se Hoe родas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ó, caraca. Tá aí, galera. No último. Achei que não ia trazer. Splake aí, ó. Splake Throat pra vocês. Valeu.